Como que uma garrafinha verde que era pra matar minha sede tá judiando de mim Eu tava de boa mas depois dessa cerveja cês vão ver um cara mal nesse barzinho É minha primeira semana de solteiro e certos gatilhos machucam mesmo Tipo essa meia dúzia de lembrança no gelo até o nome é o mesmo Como é que eu te esqueço bebendo com seu nome na garrafa? Estela você tá fazendo falta comparado com seu coração Essa aqui tá na minha mão nem tá tão gelada Como é que eu te esqueço bebendo com seu nome na garrafa? Estela você tá fazendo falta comparado com seu coração Essa aqui tá na minha mão nem tá tão gelada Como que uma garrafinha verde Que era pra matar minha sede Tá judiando de mim Eu tava de boa, mas depois dessa cerveja Cês nomeiam o caramal nesse barzinho É a minha primeira semana de solteiro E certos gatilhos machucam mesmo Tipo essa meia dúzia de lembrança no gelo Até o nome é o mesmo Como é que eu te esqueço bebendo com seu nome na garrafa? Oh, Estela, você tá fazendo palco Comparado com seu coração Essa que tá na minha mão nem tá tão gelada Como é que eu te esqueço bebendo com seu nome na garrafa? Oh, Estela, você tá fazendo palco Comparado com seu coração Essa que tá na minha mão nem tá tão gelada Como é que eu te esqueço bebendo com seu nome na garrafa? Oh, Estela, você tá fazendo palco Comparado com seu coração Essa que tá na minha mão nem tá tão gelada Falta que a Estela faz, meu Deus Comparado com seu coração Então je sei quando está na minha mão Obrigado.